O projeto Guardiões Mirins de Ibarama surgiu com o objetivo de dar continuidade às ações de preservação das sementes criolas às futuras gerações, valorizando e apoiando a sucessão familiar no meio rural. Os estudantes da rede municipal de ensino foram apadrinhados com sementes para multiplicação e guarda, sendo que os alunos receberam orientações sobre época de plantio, cuidados e multiplicações das sementes. Este é um trabalho conjunto dos Guardiões Adultos e Mirins com instituições parceiras a fim de manter costumes, conhecimentos e técnicas de plantio a serem socializados hoje e com as futuras gerações. Aqui na nossa propriedade nós cultivamos o milho seda, pipoca roxa, a pipoca branca, o feijão banana, o milho amarrelão, melão e feijão vermelhão. Os Guardiões me trouxeram bastante coisas boas, como poder preservar variedades que poucas pessoas têm, trouxer uma renda extra, uma boa alimentação e bastante aprendizado. E neste vídeo, nossos professores irão colocar um pouco para vocês do trabalho que eles realizam em três escolas da nossa rede municipal, que é o projeto dos Guardiões Mirins que temos aqui no município. Então, esses alunos ficam no turno inverso e trabalham junto com o grupo ambiental. Nessas tardes, a gente desenvolve várias atividades com esses alunos. Algumas específicas voltadas ao trabalho com sementes criolas, confecção de quadros, trabalhos artesanais envolvendo palha-brilho, gastronomia também, todas as atividades com o apoio da matéria. Também trabalhamos algumas atividades voltadas para o meio ambiente, reciclagem, reutilização e outras que podem ser temas atuais. Coisas que estão acontecendo no momento. No início desse ano, a gente trabalhou sobre a seca, sobre a questão da água, da dengue. Então, é um projeto que visa desenvolver esse aprendizado nas crianças e fortalecer a ideia de que os Guardiões Mirins são extremamente importantes para o município. Trabalhamos também em atividades no contraturno, que envolvem a sensibilização dos alunos para a importância do projeto. Trabalhamos de forma teórica o cultivo da semente, sempre com a boa ideia materna. E realizamos visitas técnicas em propriedades dos Guardiões Mirins, onde vivenciamos na prática como ocorre o processo do cultivo do milho. E também damos ênfase a outras culturas de forma agroecológica. O projeto também tem um banco de sementes, aonde o aluno, quando chega na escola, que é convidado a participar do projeto, recebe a semente para o plantio e a pós-devolução para o banco da escola. Nós buscamos valorizar os ensinamentos dos nossos antepassados, tanto no que diz respeito ao cultivo, ao armazenamento, ao combate das pragas, das ervas daninhas, o conhecimento da culinária, do artesanato e também o aproveitamento integral desses alimentos na alimentação tanto humana quanto na alimentação animal. Nós despertamos nos nossos alunos a convicção de que quando eles optam por ser guardião, eles estão demonstrando que eles têm amor, que eles valorizam a vida. Meus pais super me apoiaram naquela época, mas a gente não era muito de plantar, sem as criolas. A gente sempre plantava, mas não sabia como cultivar direito e por isso não rendia tanto. Aí, um ano depois que eu entrei para o projeto dos Guardian Meetings, veio a comunidade de eu ir representando a escola no prêmio dos taxis, junto com o Giovanni Daimater e mais algumas pessoas. Aí, a minha mãe percebeu que isso era legal, que até gerava uma forma de se alimentar mais saudável, sem agrotóxicos, essas coisas. E nisso, meu pai e ela entraram no projeto dos Guardiões das Cementes Criolas. E nós começamos a plantar várias outras coisas, tipo dentro de ouro, dentro de ouro vermelho, feijão, essas coisas. E fazer farinha também, que além de não gerar uma alimentação mais saudável, gera uma renda extra. Nós tivemos um apoio muito grande da Emater em todos esses anos que a gente cultiva as cementes criolas. E tudo isso que a gente aprendeu durante esses anos nos gerou um grande aprendizado para a gente. E com isso, eu quero dizer uma última coisa. Se você tem interesse ou recebeu um convite para participar do grupo, aceite, pois isso vai gerar um aprendizado muito grande e eu tenho certeza que você não vai se arrepender.